Fala galera, beleza? Aqui é o Darlan Evandro e seja bem-vindo para mais um vídeo. Então, como funciona? Como que a sua empresa vai aparecer na internet? Eu vou acessar o Google e vou fazer uma busca qualquer. Eu vou digitar aqui, por exemplo, prefeitura de Arapongas. Esse primeiro resultado que aparece é um resultado orgânico, é um resultado que não é pago para o Google. Isso aqui a gente consegue através de otimização, otimizando o seu site você consegue posicionar o seu site em melhores posições aqui. O Google Meu Negócio é esse aqui do lado direito, esse campo aqui que mostra algumas imagens do seu negócio, mostra o mapa, mostra também o Street View para visualizar através daquela câmera 360 do Google. Temos aqui também informações de endereço, horário de funcionamento, telefone. Aqui ele mostra até um pico de horário, quais são os horários que mais pessoas visitam esse local. E aqui também tem comentários, enfim, várias informações aqui. Então, um estabelecimento, por exemplo, uma loja, uma lanchonete, como que aparece isso aqui no resultado? Eu vou digitar aqui o nome de um estabelecimento, aqui de Arapongas também é a cidade que eu moro. Então, esse aqui é o nome de uma lanchonete da minha cidade, Bugamu, é o nome da hamburgueria. Então, temos aqui algumas fotos, que provavelmente o dono do estabelecimento colocou foto do cardápio, foto por fora. Então, é legal que você consegue adicionar várias coisas aqui dentro e também ele busca o mapa. Então, se você tiver através do celular, você pode colocar como rota no Google Maps, o aplicativo de mapa vai levar você até o local. Aqui tem uma breve descrição, hambúrguer com fritas, grelhados, acompanhamentos e tal. Endereço, horário de funcionamento, por onde é possível fazer o pedido, no caso aqui o estabelecimento cadastrou o iFood. Temos o telefone, horário de pico também, comentários, enfim, isso aqui é bem legal. E não é só, isso aqui não vai aparecer somente quando a pessoa digitar o nome do seu estabelecimento. Se você otimizar, colocar bastante informações, você pode aparecer nas buscas. Por exemplo, se eu digitasse aqui, hamburgueria Arapongas, o Google vai trazer um pouco diferente os resultados. Ele faz como se fosse um filtro, então ele mostra os resultados que estão categorizados como hamburgueria e também ele mostra o estabelecimento que tem mais fotos, que tem mais avaliações, que tem mais informações. Então, mesmo que a pessoa não digite exatamente o nome da sua empresa, se ela digitar a categoria que você está, por exemplo, loja de roupas, supermercado, açougue, então o Google vai buscar uma empresa que esteja cadastrada no Google Meu Negócio. Por isso que é muito importante que você cadastre a sua empresa. Beleza? Então, agora que você entendeu como funciona, vou te mostrar o passo a passo para você cadastrar sua empresa no Google Meu Negócio. O primeiro passo é você acessar o Google Meu Negócio. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você clicar e ser redirecionado diretamente para cá. Depois de acessar o endereço, o que você precisa? Você precisa ter uma conta de e-mail cadastrada no Google, pode ser no próprio Gmail. Caso você não possua, você vai precisar criar, aqui nesse exemplo, eu vou clicar aqui em começar agora. Se você já tiver um e-mail cadastrado no Google, provavelmente ele vai aparecer aqui ou então você vai digitar e-mail e senha para fazer o login. caso você não tenha, você vai ter que criar uma conta. E daí vai ser, basicamente vai aparecer uma tela como essa, caso você não tenha o e-mail e vai ter o botão aqui criar conta. Então você vai clicar e vai preencher com as suas informações para criar esse e-mail aqui dentro da ferramenta. Feito isso, depois de fazer o login na ferramenta no Google Meu Negócio, a primeira tela que vai aparecer é a seguinte, qual é o nome da sua empresa? E aqui você vai inserir o nome da sua empresa, da sua loja, do seu estabelecimento, você vai colocar o nome aqui. Automaticamente o Google vai pesquisar no banco de dados dele para ver se o nome da sua empresa já está cadastrada no sistema. Provavelmente não vai estar, então vai aparecer a opção criar uma empresa com esse nome. Daí basta você clicar aqui, selecionar essa opção e clicar no botão próximo. Nessa próxima etapa você vai inserir os dados de localização da sua empresa, então você vai preencher com as informações da sua empresa. Tem uma opção aqui que é a seguinte, entrego produtos e presto serviços para meus clientes. Se você for uma loja, um supermercado, se você entrega produtos ou serviços, é legal que você marque aqui, caso contrário é só deixar em branco. Depois de preencher você vai clicar em próximo. Pode ser que apareça alguma mensagem como essa. Parece que sua empresa já tem uma ficha na pesquisa Google ou no Maps. Se você encontrar sua empresa abaixo, selecione e ajudaremos a deixar a ficha ainda melhor. Aqui ele falou, a sua empresa é essa daqui que está aparecendo? Se não, você coloca aqui, nenhuma correspondência encontrada. Se for, você marca ela, se não é só selecionar a opção de baixo. Depois é só avançar. Agora, nessa tela, o que que você precisa fazer? Você vai posicionar esse marcador exatamente no local da sua empresa. Então, você vai aproximar o zoom aqui e você vai pegar esse marcador e arrastar exatamente onde está a sua empresa. Feito isso, é só soltar aqui o marcador e vai clicar em próximo. Agora você vai selecionar uma categoria que a sua empresa se enquadra. Existem aqui centenas de categorias. Então, você vai digitar a categoria que sua empresa se enquadra e vai cadastrar ela aqui no Google. Então, você pode digitar restaurante, loja, tem muitas categorias aqui. É só você digitar que você vai encontrar a categoria da sua empresa. Depois de preencher é só avançar. Depois de escolher a categoria, você vai cadastrar as informações de contato da sua empresa, como o número de telefone, caso você tenha um site, você vai inserir aqui. E caso você não tenha um site, essa aqui é uma opção bem legal. O Google cria um site gratuito com base nas informações que você está preenchendo aqui. Não é nada fora do normal, mas é bem legal essa opção. É gratuito. Se você quiser testar, basta clicar aqui, não tem um site e criar um site gratuito com base nas suas informações. É só deixar selecionado dados aqui. Depois de preencher é só clicar em próximo. Essa aqui é uma tela perguntando se você deseja receber recomendações, dicas personalizadas. Eu recomendo que você deixe em sim e avance. E aqui é o seguinte, é praticamente a última tela de cadastro. E o que acontece a partir de agora? Para que sua empresa apareça lá no Google mesmo, nos resultados, você precisa confirmar que esses dados que você colocou são dados reais. E como o Google faz isso? Ele te dá algumas opções que vou te mostrar agora na próxima tela. É só você clicar aqui em concluir. E aqui você vai ter alguns métodos de verificação. O primeiro método é através de um cartão postal. O primeiro método é através de um cartão postal. Ele te manda uma correspondência no endereço que você cadastrou. Pode levar em torno de 10, 15 dias para chegar. Então você vai preencher o nome do contato. Quem é o responsável por aquele endereço? Quem vai estar lá naquele endereço? No endereço que você cadastrou. Então você pode colocar seu nome aqui ou então do atendente que fica lá na sua loja. Só um exemplo. Você vai colocar aqui o nome e vai selecionar a opção por correio. Isso fará com que o Google te envie uma correspondência no endereço que você cadastrou da sua empresa. Existem outras opções para você verificar. Você pode verificar agora, nesse exato momento, utilizando o bate-papo, que vai ser um bate-papo por vídeo com o operador do Google. É só clicar aqui em conectar que ele vai te dar as instruções. Ou você pode verificar mais tarde. Só que a sua empresa só vai começar a ser exibida lá no Google se você verificar. O que eu recomendo mesmo é o cartão postal, que ele chega com certeza. Ele vai chegar no endereço e esse cartão postal vai conter um código. Esse código você vai inserir aqui. Eu vou avançar essa tela e esse código você vai inserir. Provavelmente vai ter algum recado aqui em cima, depois que você clicar em enviar correspondência, vai ter um botão, como se fosse uma barra aqui em cima. Ou então nesse próprio campo aqui vai aparecer algo do tipo, insira código de verificação, que é o código que você vai receber na correspondência. Receber o código é só acessar o mesmo link aqui do Google Meu Negócio. Já vai aparecer um recado aqui para você inserir aquele código e assim você vai confirmar a sua empresa no Google. Beleza? De agora em diante você só precisa preencher com mais informações sobre a sua empresa. Aqui do lado, por exemplo, temos horário de funcionamento, informações de contato, descrição da sua empresa, foto de perfil. Uma dica é quanto mais informações você preencher, maior relevância o Google vai dar para a sua empresa e obviamente sua empresa vai ter melhores posições lá no Google. Aqui do lado esquerdo temos várias opções aqui nesse menu, por exemplo, o menu informações. Aqui você pode colocar várias informações aqui da sua empresa, horário de funcionamento, telefone, site, menu, atributos, data de abertura, fotos. Se você tiver fotos da sua empresa, coloque. Coloque o máximo de fotos possível do seu ambiente, da fachada. Isso dá bastante relevância lá para o Google. Aqui em Insights, depois que você verifica sua conta, você consegue ter informações. Quantas pessoas visualizaram sua empresa nos resultados de busca, quantas pessoas clicaram para solicitar a rota do seu estabelecimento, quantas pessoas clicaram no botão ligar caso você insira um telefone. Aqui você também pode gerenciar as mensagens, se você receber alguma mensagem aqui. No menu fotos você gerencia as fotos. Temos aqui também o menu site, que eu comentei com você. Então você pode criar alguma coisa aqui. Este é o seu site. Seu site atualizado automaticamente sempre que você altera informações da sua empresa no Google Meu Negócio. Você pode vir aqui, escolher um tema para o seu site. Clicou aqui, você pode, é obviamente, isso aqui é bem básico, mas fica legal você dar uma personalizada. Vou escolher esse aqui. Então você pode colocar uma foto de capa. Se você cadastrar o seu cardápio ele vai aparecer aqui. Quem somos ele vai puxar automaticamente da ficha que você preencheu. Aqui na galeria ele vai mostrar as fotos que você cadastrou. Beleza? Então é basicamente isso aqui o site. É bem legal, recomendo que você preencha o máximo possível as informações. Basicamente é isso. É essa forma que funciona o Google Meu Negócio. É uma ferramenta gratuita e muito importante para as empresas e você precisa cadastrar sua empresa aqui. Tenho certeza que pode trazer bons resultados para você. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Aproveita e já deixa aquele like no vídeo, isso ajuda bastante o canal a crescer. Manda esse vídeo também para algum amigo, para alguém que tenha empresa. Ajude essa pessoa a divulgar ainda mais o negócio dela. Tenho certeza que se você gostou você pode ajudar uma outra pessoa também. Aproveita também, me segue nas redes sociais, curte lá minha página do Facebook, me segue no Instagram. Espero muito que você tenha gostado desse conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.